Estamos aqui no sítio mais uma vez Eu vim plantar uns pés de coqueira Prantei aqui os pés de coqueira Ó, os pés de coqueira Prantei hoje Prantei esse Esse outro aqui, ó Aquele outro lá na frente Aqui, ó, pés de naranja Pé de naranja Pé de graviola E aqui, ó Pézinho de A cerola Aí aqui, ó, um pé de pinha Pézinho de pinha, ó Aqui, ó Pé de seriguela Tá todo folhado já Pézinho de seriguela Pé de manga que eu plantei Pé de manga rosa É daquela que bota vinteiro Ele murchou a folha Mas tá pegadinho aí E a folha é sempre murcha Assim, quando o cara muda assim de lugar A folha é murcha Aqui, ó Outro pézinho de acerola E aqui, ó Outro pé de manga Manga rosa E aqui, ó E aqui, ó O outro pé de coqueiro Outro pézinho de coqueiro que eu plantei E aqui, ó O outro eu plantei aqui, ó Que esse meio aqui vai ser a entrada Fazer a entrada aqui, ó Aí fica livre aqui no meio Da entrada Ó Aqui é o meu Fica bem no meio, hein Pra entrar Ó Os dois pés de Os pés de coqueiro ali, ó E aqui os outros dois Olha pra esse pé de A acerola, ó Bem miudinho, ó Como é que ele tá, ó Carregado, ó Coisa mais linda, ó Carregadozinho, ó Olha lá Os carros passando na pista Fica bem pertinho da pista, ó A carretona lá, ó Ali vem, ó Olha o rio onde vem Marranalva Ei, eu já vou Já vamos E aí Tá aí, ó Os pés de fruta Tudo plantadinho E aí Obrigado.